Mas depois não íamos ganhar. Já viste. Efeito borboleta. Eu adoro borboletas. São quase tão bonitas quanto o Duro. O Duro é uma borboleta. Ele hoje saiu do seu casulo. Duro, esta música é pra ti. Talvez conheçam a teoria do caos. Borboletas a banar com as asas a voar. Nós precisamos localizar um caos. Fureca um caos do mundo. A exceção não tem sentido para mim. Mas tem uma borboleta. Nada de moldar. Terei-se de estranhar. A não ser a meia enorme borboleta. Que apareceu nervosa. Nada carinhosa. Não foi muito difícil de a matar. Foi só as asas lhe cortar. Não devia ter posto a teoria à prova. E levei uma salva. Acabei-se. Parece que tem uma voz muito bonita. Oh meu fogo. É o meu sonho. Que o Duro me diga. Você tem uma voz muito bonita. E acabei de concretizá-lo. Tchau. Tchau.